No último episódio de Os Paranormais, Edu, Lucia, Cate e Sandra passaram por desafios subvocantes. Um cárcere. Cara muito cruel. Eu acho que ele é psicopata. Pressão no pescoço também. Quebrou o osso dela. A Lucia Kuma foi a quarta eliminada do programa. Fiquei uma dúvida. Irmãs ou namoradas? Esse ursinho é seu? Não é dela. A partir de agora, teremos uma nova rodada de desafios com provas ainda mais difíceis. Apenas 12 paranormais continuam na disputa. E eles foram divididos em três novos grupos. Nesse programa, a missionária Val, o tarólogo Márcio, a sacerdotisa Iá e a terapeuta Selena F. Colocam seus dons à prova mais uma vez. Você verá ainda hoje. Preciso que você encontre o noivo de cada noite. E mais. Algo muito forte e marcante aconteceu. Não estou arrepiado. Pai, fala comigo, Espírito Santo. Quem será eliminado? Começa agora, os paranormais. Todos os dias, pessoas do mundo todo procuram sensitivos atrás de conselhos sobre o amor. Será que esse homem é a pessoa certa? Será que ela é a mulher da minha vida? Estudiosos acreditam que nós criamos um laço energético muito intenso com a pessoa que amamos e escolhemos para viver juntos. Essa ligação é invisível para olhos comuns, mas é evidente para quem tem habilidades paranormais. Será? É isso que nós vamos testar agora. Nós temos aqui no estúdio cinco casais. Todos eles vivem juntos há pelo menos três anos. Os paranormais terão que desvendar quem é casado com quem. Para ajudar os competidores, eles podem sentir a energia da aliança de cada casal. Os paranormais terão dez minutos. Cada acerto vale cinco pontos. E a pontuação máxima do desafio é de 25 pontos. A primeira participante é uma cigana de preço. Eu sou selena, cigana, prevejo o futuro das pessoas. Não tem estudo, não tem livros, não tem essa coisa de curso ali, curso aqui, não. É uma coisa de sangue. É sangue, eu acredito que seja sangue mesmo. É um dom que eu tenho, é de nascer. É difícil só no começo, quando você começa a entender que isso tem que ser praticado, que é para a ajuda do outro, não para a sua. Eu sou professora em três escolas diferentes. Financeiramente, o que sustenta a maior parte dos custos da minha casa é o dom. O paranormal, ele é incompreendido. Quer dizer que você também é professora? Descobri o segredo. É, descobri. Você disse também que todo paranormal é incompreendido ou você é incompreendida? Eu sou muito incompreendida. Agora está mudando um pouco esse conceito, eu tenho percebido. Até dentro da família. É mesmo? Por causa do programa? Por causa do programa. Então está sendo bom para você. Fantástico. Vamos falar do desafio de hoje. Você sabe que a cada programa o desafio vai ficar mais difícil. E hoje nós temos aqui cinco noivas no palco e nós temos lá cinco homens. Na verdade, nós temos cinco casais. O que eu preciso é que você encontre um noivo de cada noivo. Cada um segura uma caixinha e dentro daquela caixa tem a aliança dos homens. Você pode sentir energia e posicioná-los. Você tem o direito de fazer uma pergunta para cada noivo ou para cada noiva. Você escolhe. Cada acerto seu você marca cinco pontos e acertando todos, 25 pontos. Agora é com você. Vamos lá. Você pode tocar nas alianças, pegar as caixinhas, sentir energia, fique à vontade. A energia das mãos dos participantes carrega muitas informações para a Selena F. Além disso, ela pergunta a data de nascimento de cada um deles. Tudo para criar um elo entre os homens e as mulheres. Qual que é o seu gato de nascimento? 13 do 7, 77. 4 do 5, 78. 4 do 2, 86. 17 do 5, 85. A confirmação vem pelas cartas do Tarot. É hora de unir cada marido com sua esposa. Quantos acertos ela vai conseguir? Aquele rapaz aqui com essa moça penúltipla. Moço ali, o próximo na primeira moça ali. O moço próximo nessa moça. O de Bárbara na loira. Isso. Último. Ok, Selena, nós temos aqui cinco rapazes posicionados próximo às suas noivas. Você pode fazer qualquer alteração nesse momento. Queria trocar esses dois. Selena se sente muito confusa. Mantenha assim. Então, por favor, quem estiver com a noiva correta, por favor, que dê um beijo carinhoso na noiva. Só um. Um acerto. Eu acho que meu desempenho foi bom nessa prova. Eu fui extremamente racional. Eu fui, na verdade, por uma questão numérica e não por aquilo que eu acredito que eu faço melhor, que é intuitivo. A próxima competidora de hoje se chama Jirlene. Mas no mundo da paranormalidade, ela é a mãe de santo e a Vanjoo. Estou no candomblé há 19 anos. Jogo tarô, jogo baralho cigano, faço numerologia, sou numeróloga kármica, mexo com cristais, sou herveira. E procuro estudar sempre esse lado magístico do candomblé e de outras ciências ocultas. Meduinidade. É o meu mundo, é... Pra mim é tudo muito comum, muito simples. Por que você está com um visual diferente hoje? Quase que eu não te reconheci. Não, pra mostrar que é uma pessoa comum como as outras. Não é porque eu não tenho a roupa sacerdotal que eu não posso jogar as blusas. Vamos falar do desafio de hoje. Vamos lá. Nós temos aqui cinco noivas e nós temos lá cinco rapazes. O que você tem que fazer é colocar cada noivo na sua verdadeira noiva. Montar os casais corretamente. Sim. Você está percebendo que eles estão segurando uma caixinha? Tem uma caixinha? Estou. Então é a aliança deles. Você pode sentir energia, você pode fazer uma pergunta pra cada pessoa. Cada casal que você posicionar corretamente, você marca cinco pontos. Vamos lá. Seu tempo é dez minutos. Iá sente a energia dos convidados e usa os búzios para confirmar os pares. Será que a mãe de santo vai acertar todos os casais? Com quem você quer começar? Noivo número um com a noiva número quatro. Venha pra cá, por favor, noivo número um. Noivo número dois com a noiva número cinco. Noivo número três. Com a noiva número três. Noivo quatro com a noiva número um. Cinco com a dois. Com dois. Eu vou ficar aqui nessa posição. Pronto. Você mexe algum casal ou continua assim? Permanece assim? Eu vou permanecer no que dá. Cada acerto que você tiver, você marca cinco pontos. Senhores noivos, quem estiver na posição correta, por favor, que dê um beijo na noiva. Vamos ver quantos acertos. E a Banju, três acertos. Espetacular. Quinze pontos e a Banju, tá muito bom. Senti mais pelo contato visual do que pela caixa, pela mão delas. Os búzios me disseram e a minha sensibilidade também aflorou, também ajudou, né? A próxima paranormal tem dado o que falar. Ela é missionária evangélica e se ampara na Bíblia para confirmar suas revelações. Vamos conhecer um pouco mais da terapeuta Val. Dom é uma coisa vasta. Eu sou a Val, a terapeuta. Sou um instrumento de Deus, na palavra, como na terapia, através da cura, através da revelação, através do louvor, através da compreensão. Dom espiritual é algo muito delicado, onde está sendo usado aí. O Senhor me chamou para algo objetivo. Se eu estou aqui, é porque Ele me trouxe. Val, você está dando muito comentário, porque você é evangélica. Você tem as revelações através da Bíblia. Está todo mundo comentando, mas como tem uma evangélica no programa de paranormalidade? Comentário com você também? Nossa, muito, muito. Até me surpreendi, né? Assim, a repercussão em lugares que eu vou, as pessoas evangélicas comentando. Onde já se viu uma pessoa evangélica estar ali. Até a minha própria família. É mesmo? É, mas eu não ligo não, a repercussão é assim mesmo. Se Jesus não agradou a todos, imagina eu. O seu desafio agora é posicionar o noivo correto na noiva correta. Você quer fazer uma oração? Ah, eu quero. Com a vontade. Pai, em nome de Jesus, aqui eu me encontro, diante da Tua presença, Pai. Após orar para o Espírito Santo, a missionária Val começa a unir os casais. Fica aqui você do lado dela. Temos cinco casais formados. Você fica à vontade para fazer qualquer alteração ou permanecer da maneira que você quiser, Val. Parece que Val não consegue interpretar as revelações com precisão. Insegura com suas escolhas, ela decide trocar os casais mais uma vez. Fechou? Por favor, senhores noivos, quem estiver na posição correta, por favor, que beija a noiva. Salve. Ah, mas não tem problema, né? A gente fica meio confuso. Tá bom, Val? Não, não tem problema. Você marca cinco pontos. Obrigada. Muito obrigada. Eu não interpretei direito. A ansiedade foi tomando conta de mim, sabe, de uma forma. Aí eu comecei ali, falei, meu Deus, e agora? E vai pra lá e vai pra cá. Já perdi o controle, aí deu no que deu. Mas eu fiquei feliz, pelo menos um, não foi tão feio, né? Último competidor de hoje é o tarólogo Márcio Lambert. Um homem discreto, mas capaz de revelações precisas. Eu consigo prever o futuro, consigo interpretar o passado. Já vi espíritos, não é uma frequência, não é um dom que eu controle. A experiência paranormal mais impactante que eu vivi na minha vida foi ter visto Nossa Senhora da Aparecida. Alguns paranormais têm medo desse mundo ao qual não é tão lógico. A leitura do que vem nos permite construir um agora muito melhor. Meu nome é Márcio e eu utilizo as cartas do tarô para adivinhação. A experiência mais marcante da sua vida foi ver Nossa Senhora? Exatamente. Como foi isso? Criança, eu estava em casa, né, eu estava olhando para o sol, deu a sensação que as nuvens se agrupavam naquela forma triangular, daí de repente formava aquela imagem e descia. E o seu dom despertou com quantos anos? Torno de 12, 13 anos. Vamos ao desafio de hoje. Nós temos aqui cinco noivas, nós temos lá cinco rapazes, cinco noivos. O que você tem que fazer é posicioná-los na posição correta com a sua verdadeira esposa, sua verdadeira noiva. Será que as cartas vão trazer a resposta certa para Márcio? É uma prova muito difícil, com várias energias misturadas. Isso acaba confundindo os paranormais. O tempo está passando, mas ele também parece inseguro nas suas escolhas. Ok. Fecha. Fecha. Nessa composição? Nessa composição. Por favor, quem estiver na posição correta, dê um beijinho na noiva. Dois acertos, dez pontos. Está feliz? Médio. Então está bom. Usei as cartas, criando uma certa harmonia entre os casais. E quando você vai lá e vai olhar, você percebe que tem alguma coisa que te dá uma vontade ainda de mudar. Aí realmente eu tentei entrar um pouco na intuição e tentar fazer uma adequação ao que eu percebia nessa situação. No final do primeiro desafio, o placar ficou assim. Com 15 pontos e a Vanjoo vem em primeiro lugar. O segundo colocado é Márcio Lambert e marcou 10 pontos. Empatadas no último lugar estão Selena F e a Missionária Val, com 5 pontos cada. Muito bem. Agora, 2 horas e 27 minutos, estamos ao vivo com os quatro paranormais. E hoje tem eliminação. Qual deles será eliminado no programa de hoje? Yavan, na primeira prova, Yavanju, você sabe muito bem, 3 acertos. O que os búzios te diziam? Eles diziam da harmonia que os casais tinham, principalmente aquele primeiro que eu já te falei. A áurea deles estava muito esplandecente, muito até tangível, até palpável. Muito bem. Não foi uma prova difícil para você? Não. Selena F, você teve um acerto, é isso? Sim. O que aconteceu com você? Eu fui muito racional, eu acho, na prova. Eu fui mais para o lado racional do que para a própria intuição. Muito bem. Falando em racional, domingo passado você participou do programa do Silvio Santos. Como foi essa experiência? Foi fantástico. É uma coisa que deixa a gente tensa, que exige muito da gente, mas ao mesmo tempo ele deixa a gente à vontade. Foi uma delícia. Foi uma pessoa especial, tem uma energia gigante, né? Uma delícia. Val, por que a prova foi tão difícil para você? Falar em dificuldade para mim é difícil, mas eu vou especificar uma palavra que está escrito na Bíblia. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Muito bem. Márcio, teve dificuldade, dois acertos? Tive uma dificuldade, porque todos vibram na mesma harmonia de casal, na mesma roupa, na mesma imagem, quer dizer, na mesma frequência. Para mim foi mais difícil perceber a diferença entre todos. Muito bem, mas nós temos mais duas provas, duas provas, desafios difíceis. Será que os paranormais conseguirão se sair bem? Vamos ver agora o próximo desafio dos paranormais. Foi no ar. Viver é fazer escolhas, escolhas que nos transformam. E cada uma dessas transformações deixa marcas profundas nas nossas almas. Hoje, nós vamos conhecer a história de uma pessoa que sabe isso melhor do que ninguém. Juninho, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Agora, você tem uma história muito interessante. Conta um pouco da sua história. Foge um pouco do convencional, porque eu nasci menina, biologicamente. Mas aos sete anos, eu já me descobri que não era uma menina. Você nasceu menina com qual nome? Elis Regina. Elis Regina. Aí, aos sete anos, você começou a perceber... Que eu não me encaixava muito no convencional de menina. Quem está vendo a sua imagem agora na televisão, vendo você com esse cavaiar, que tal, com visual bastante masculino, você nasceu menina. Menina. E hoje você é um menino. Aos 27 anos de idade, eu me descobri que realmente eu queria fazer uma transformação na minha vida e eu mudei. Hoje você, além da aparência de menino, você é menino. Como menino. É, sou. E é feliz assim? Sou. Quem mais te apoiou? A minha família. Minha mãe e minha tia. Quando você chegou para ela e disse, eu sou um menino, não sou Elis Regina? Ela levou um choque. Ficou louca. Quando foi isso? Aos sete anos? Não, foi aos 14. Aos 14 anos. Mas mesmo assim? Aos sete, eu só descobri que eu não gostava de boneca, gostava de coisa de menina. Aos sete anos você brincava do quê? De carrinho, de bola, de pipa, bolinha de gude, só as coisas tudo de menina. Quais fatos marcaram a sua vida? A minha mudança. A sua mudança. E a sua cabeça como está hoje? Resolvida? Resolvida. Você pensa como homem? Sim. Ajo como homem? Uhum. Vive como homem? Sim. Impressionante. Olhando para você, eu não diria nunca que você é... que você nasceu menina. É impressionante. Teve alguma experiência de paranormalidade na sua vida? Não, que eu não passasse não. Acredita? Acredito que exista. Vamos ver qual experiência você vai viver hoje aqui. Bom, nesse desafio os paranormais tem que detalhar a história de vida do Juninho. Uma história interessante, vale lembrar que nós nunca pedimos para os paranormais falarem sobre o futuro. O que nos interessa é o passado, o passado do Juninho, os fatos que marcaram a vida do nosso convidado. Cada competidor terá 10 minutos e a prova vale até 20 pontos. E quem vai decidir as notas de cada competidor é o próprio Juninho, baseado nas informações que ele ouvi dos paranormais. Está preparado, Juninho? Estou. O desafio começa agora. Márcio Lambert. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Sá. Bem-vindo. Você pode sentar? Tudo bem. Pode sentar, por favor. Esse é o Juninho. O Juninho tem uma vida muito particular. Teve um fato específico que marcou muito a vida do Juninho, não é verdade, Juninho? Eu preciso que você me fale do passado dele, principalmente desse fato que marcou muito a vida dele. A única informação que eu vou poder passar para você é a data de nascimento dele. Qual que é a sua data de nascimento? 3 de fevereiro de 82. Agora com você, Márcio. Vamos lá. Posso que você embaralhasse um pouquinho? Embaralhar? Primeira carta que já aparece é a carta da estrela. A estrela marca um processo de divisão, de multiplicação, tá? Como se fosse um sol que explode e varneceu vários solzinhos. Já que você falou, tem um fato forte da sua vida, mas aqui eu vejo falhos, desde quando você nasce, desde estrutura, desde família, desde quando você começa a juntar os pedaços da família e começar a reestruturar quem você é na busca de encontrar a si próprio. Carta da dualidade. Você tendo que se namorar com você mesmo para conquistar você e a busca de estruturar essa tua nova vida que você volta para o 9, como eu te falei, que você encerra um ciclo e começa um ciclo novo. Agora, o teu ciclo maior de complexibilidade, menos foi 12 anos. Quem eu sou a partir do sentido e não quem eu vejo? Aí sim você começa, na fase dos 14, sonhar e acreditar um pouquinho, mas ainda tem que construir essa vida, tem que definir o que você quer. Toda a tua vida está baseada nessa luta de você conquistar teu espaço para a posição no mundo. Eu não sou o que a vida me fez ser. Eu vou me tornar, como se você teve que lutar e brigar contra tudo para conseguir nascer. Apesar de Juninho, essa questão, vamos dizer assim, a energia do imperador é masculino, mas quem domina aqui dentro é a questão do feminino. Então é como se você marca esse conflito dessa busca da tua alma. Encontrar a tua alma feminina para voltar a sentir enquanto homem masculino. A precisão das informações de Márcio é surpreendente. O tarólogo deixa Juninho impressionado. Sua leitura não deixa dúvidas de suas qualidades. E o Júnior se torna mais homem, mais senhor de si. A vida começa a se organizar, se faz de um modo mais forte e definido. Como você acha que você foi nessa prova? Não consigo entender, porque essa questão do feminino ali embaixo, essa briga, é um algo muito forte. Ok. Obrigado, Márcio. E eu estou impressionado. Também. Não é impressionante? Muito. Eu acho que ele sabe mais de você do que você mesmo. Acho que sim, viu? Juninho, as datas e idades que o Márcio citou, impressionante como batem, não? Muito. E o tempo todo ele disse do conflito, não é verdade? Sim, do feminino com o masculino. E teve uma frase do Márcio que surpreendeu todo mundo. Não sou o que a vida me fez ser. Surpreendeu até a mim. Essa frase te resume? Totalmente. Júnior, que nota o Márcio merece? 20. 20 pontos? 20 pontos. Acertou tudo? Tudo. Impressionante mesmo. Eu vou soltando, vou soltando e vou falando. Então, tem um critério exatamente para dizer. Eu acho que era difícil no sentido de uma sensação, de uma imagem que não se forma, não se definia para mim. A dualidade, fica aquela coisa do bipolar o tempo inteiro. Vamos supor, você não sabe se você está lidando com água ou com fio elétrico. Então, parece que você vai tomar um circuito. Então, a sensação, sim, difícil. E a Banju? Olá, tudo bem? Bem-vinda, tudo bem? Vou te apresentar Juninho, nosso convidado. Olá, tudo bem? O Juninho tem uma história de vida muito particular. Teve um fato específico que marcou muito a vida dele. Eu preciso que você fale do passado dele. Certo. Ok? Eu vou te dar uma informação sobre a data de nascimento dele. Vai ser a única informação que você vai receber. Juninho, diz para a Banju qual a data de nascimento. Dia 3 de fevereiro de 82. 3 de fevereiro? Isso. Como que é o seu nome? Desculpe. Júnior. Isso. Júnior. E a Banju está acostumada com leituras. E, de imediato, estranha o nome do nosso convidado. Não é Júnior que eu escuto. Ou foi seu pai, ou foi um homem muito importante na tua vida, claro, né? Que te deu muita estrutura, muita... Muito amor mesmo, mas é um amor... Não é aquele amor incondicional, é aquele amor pai, sabe? Aquele amor punho, ferrado. E, não, você vai ser homem. Você pode chorar, mas tem momento de chorar e tem o momento também de ir em frente e de viver. Ela joga os búzios repetidamente, mas sua leitura parece não convencer Juninho. Na tua aura, você tem o número 5, e o número 5 é um número espiritual, é um número de Oxum, é um número de Renascimento, é um número de Fortalecimento. Como você tem uma espiritualidade muito grande, não sei se você... E após 10 minutos, o resultado não foi satisfatório. Deixa eu levar essa vida com mais leveza e mais destreza, tá bom? Obrigado, Iá. Obrigado. Muito obrigado, até a noite. Prazer, viu? Prazer, foi meu. Juninho, o que você achou da Iáma, Ju? Ah, eu achei que ela falou apenas de um homem. Eu tenho realmente uma pessoa assim na família, mas não é um homem, é uma mulher. Que é a minha tia, que toma a frente de um homem na casa. Que nota você dá pra ela? Seis. O quê? Eu queria saber qual o nome dele, porque eu não escutava Júnior. E não adianta você me perguntar o que eu escutava, porque na minha cabeça não vinha tão claro. Eu interpretei aquilo que veio. Tudo bem? Tudo bem, Iáma. Graças a Deus, como sempre. Esse é o Juninho? Uhum. Tem um fato específico que marcou a vida dele. A Val é evangélica, missionária a Val. Isso. E vai falar agora do passado da vida do Juninho. A única informação que você vai receber do Juninho é a data de nascimento dele. Então me diga a data de seu nascimento. 3 de 2 de 82. Vamos lá, 10 minutos. Veja o mar vermelho, intransponível mar. Só Deus vai te curar hoje. Impossível era para o povo passar. Foi uma perca, né? Foi tão grande a vitória. A missionária teve os muros caídos. O Espírito Santo me faz sentir de novo. que houve um milagre. A missionária a Val não teve um bom desempenho na última prova. Será que ela vai desvendar o passado do Juninho? Fala melhor. Pai, aqui está a tua palavra. Com ela não há lacunha. Com ela não há dúvida, pai. Irmão, angústia, coração, violência, humilhação, pisado, né? Eu não sei se eu consigo distinguir o que foi. Mas foi um perigo, eu não sei. É isso que o Senhor me dava para me falar para você. Val, houve apenas fragmentos. E suas interpretações não se conectam com a história de Juninho. E aí, Val? Revelações? Eu não consigo buscar em si especificamente o que aconteceu, o que tanto marcou a vida dele. Entendi, mas é isso que a gente precisa. É. E eu não estou conseguindo, sabe, buscar, buscar, mas eu sinto que eu não consigo distinguir o que é. Talvez seja o que ele está vivendo agora. Entendi. Muito obrigado por hoje. O que você achou da performance dela? Eu achei que ela ficou legal. A nota que eu daria para ela é 5. Nota 5. Existe algo que aconteceu com ele que ninguém sabe, só ele mesmo sabe. É como se fosse um segredo, entendeu? Vai torturando ele. Por mais que eu queira entender, para mim vai ser muito complicado. Muito triste. Eu sinto muita tristeza ao olhar para ele. A última paranormal desse desafio é Selena F. Tudo bem, Selena? Tudo bom. Bem-vinda. Bom, deixa eu te apresentar. O Juninho é o nosso convidado para esse desafio de hoje. Ele tem uma vida muito particular. E um fato específico marcou muito a vida dele. Eu preciso que você fale do passado dele. O futuro não interessa para a gente. A única informação que eu vou dar para você, acho que é interessante, é a data de nascimento dele. Qual que é a data de nascimento? 3 de fevereiro de 82. Podemos começar o desafio? Vamos lá. Então, agora é com você. As cartas marcam uma infância um pouco difícil, cheia de conflitos. Eu acredito que alguns familiares e alguns de saúde também. Mas uma pessoa bastante querida por uma pessoa da família, que acredito seja falecida agora. Que te guarda, que te olha, que te cuida durante todo esse tempo. Mas as cartas marcam também um acidente ou alguma coisa relacionada a esporte, ou relacionada a movimento, que possa ter gerado uma aparelhagem, alguma coisa específica que você deva usar no seu cotidiano. Um período depressivo no passado, e que esse período possa ter sido embalado pelo uso de algumas substâncias, algumas coisas que podem ser álcool, ou alguma coisa assim, para amortecer, para a sensação de vazio. Aqui está marcando muitas lágrimas de dificuldades. Agora eu não consigo ver se são dificuldades financeiras no passado, mas acho que não. Mas dificuldades emocionais mesmo. Marcando alguma coisa na voz, alguma coisa nas cordas vocais. É uma dificuldade de expressão da palavra ou das emoções. Um acometimento grave aqui dessa região. Teve alguma dificuldade? Todas. Todas? É. Muito obrigado, Selena. Tchau, tchau. Juninha, a Selena F. falou muito sobre sua vida. Ela acertou muita coisa? Acertou. Quais foram os pontos que você achou importantes? Ela falou sobre o falecimento de uma pessoa, de um ente querido, realmente, a minha avó, faleceu já tem 10 anos. Ela falou também de bebida, álcool? Álcool, sim, realmente. Quando eu tive depressão, eu usei, bebia, saía na noite e sempre bebia. Ela também disse essa região aqui. Quando ela falou dessa região, o que você imaginou? Ah, que fosse pela mudança. Porque como eu tomo hormônio, então, pela mudança aqui da voz, do gogó, exatamente. De 0 a 20, qual a nota para a Selena F? Vou dar um... o que eu acho também dá sorte. 13. 13. Isso. As cartas diziam que ele tinha tido comprometimentos no passado, mas que levaram ele à utilização de algumas coisas para aniquilador, mas que ele tinha mudado esse jeito de ser e até uma coisa espiritual nova. Quanto às cordas vocais, quanto a essa parte aqui de cima, eu acredito que houve um comprometimento numa época que ele teve essa dificuldade de se expressar, mas ela já foi trabalhada. Eu acredito que ela já está bem melhor trabalhada do que antes. Márcio surpreendeu com sua leitura detalhada. Selena F chegou perto de ver os segredos da vida de Juninho. Os outros paranormais não tiveram uma boa conexão com os fatos. E o placar ficou assim. Em primeiro lugar, Márcio Lambert, com 30 pontos. Na sequência, Yavanju, que acumulou 21 pontos. Em terceiro lugar, a taróloga Selena F, com 18 pontos. E em último lugar, a missionária Val, com apenas 10 pontos. 26 de maio de 2013, 5h30 da manhã. Três tiros de revólver cortam o silêncio num bairro na zona sul de São Paulo. Os disparos vêm do apartamento número 3 deste pequeno motel. Foi aqui, nesse quarto, que um homem tirou a vida da namorada com dois disparos. Depois, ele atirou contra o próprio peito. O homem foi socorrido por policiais e levado para o hospital. Hoje, ele aguarda julgamento. Quem conhece os detalhes desse crime é a repórter Cristina Cristiano, que trabalha no SBT e cobriu o caso. Que lembranças você tem desse crime? Bom, eu me lembro que a polícia logo deduziu que seria um crime passional. Ele estava tentando a reconciliação. Ele não aceitava a separação. E durante muito tempo, ele ficou atrás dela para tentar reatar o namoro. Na antivéspera do crime, eles conversaram praticamente o dia todo. No dia seguinte, a conversa se estendeu. E, na madrugada, eles resolveram vir ao motel para tentar, sei lá, um acordo. Só que, quando eles chegaram, assim que eles entraram no quarto, ele sacou o revólver e apontou para ela. Alguns funcionários comentaram, na época, que chegaram a ouvir gritos dela, ela dizendo, para, para. Mas não houve tempo de fazer nada, porque foram disparados três tiros. Um atingiu a cabeça dela, outro o braço e o outro foi contra o próprio peito dele. Cristina, cena do crime. O que você sabe? Pessoas que estavam do outro lado, nos quartos vizinhos, ouviram os tiros. Teve um rapaz que estava ao lado, um casal. Ele chegou, ele abriu aqui pela lateral, ele conseguiu abrir essa porta. E, por aqui, ele viu. A moça estava com a cabeça virada quase na porta do banheiro. Estava caída já sem vida. E o rapaz agonizando ali com a cabeça próxima à janela. Agora, você, Cristina, acredita em paranormalidade? Acredito. Você acha que os paranormais vão conseguir captar alguma coisa hoje aqui? Eu acho que sim. Você vai participar da nossa experiência e você vai julgá-los num local especial. Tá bom? Essa é uma prova muito difícil. Os paranormais terão que usar o máximo de suas habilidades para detalhar o que aconteceu aqui. Mais uma vez, a produção do programa isolou os participantes para que eles não saibam onde estão. Além disso, eles chegaram aqui sem pista nenhuma do que vai acontecer. O desafio vale até 40 pontos e quem decide as notas dos competidores é a Cristina. Cada paranormal tem meia hora para cumprir a prova. Cristina, está preparada? Estou preparada. Então, vamos começar mais um desafio dos paranormais. A primeira paranormal a chegar na cena do crime é Selina F., conhecida pelo seu poder de interpretar as cartas de Tarot. Algo muito forte e marcante aconteceu aqui. Eu preciso que você sinta a energia e me dê detalhes. Se tem uma pessoa te analisando e conhece tudo sobre o que aconteceu aqui, você pode marcar 40 pontos. É uma prova importante. Estou arrepiado? Posso tocar nas coisas? Pode, à vontade. Estou arrepiado. Estou arrepiado. Estou arrepiado mesmo. Estou arrepiado mesmo. Eu acredito numa coisa passional, mas relacionada a uma outra questão também. É como se tivesse algum lucro envolvido com isso, ou alguma pessoa que tivesse feito uma espécie de intriga para chegar onde chegou essa sensação que eu tenho. Existe uma história envolvida que pode ser uma novidade ou uma fuga, alguém fugindo com uma outra pessoa. Tinha alguém extremamente apaixonado, mas não era uma paixão de verdade, era uma possessividade. Se alguém tivesse sido apontado, uma arma ou um instrumento perfurante. Paixão, possessividade, que era, ele tinha ciúme doentio. De repente a ideia de não querer se fazer aquilo que foi feito, um arrependimento, alguma coisa desse gênero. Está marcando morte, sim. Marca a morte de uma pessoa inocente, como se tivesse tido uma vítima que não precisasse. É, aí ela já acertou também, que ela fala da morte, uma pessoa que não precisava passar por aquilo, e a questão do arrependimento. A impressão que eu tenho é que alguém saiu vivo. Agora ela acertou em cheio, alguém saiu vivo. Se você já viu morte, você consegue me dizer onde? Posso ter um tempo. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu fazer uma coisa. No chão, como se fosse o chão, porque marca frio, marca frio, mas está dentro de um ambiente acalorado. Mas houve um ajuste de contas, houve alguém que veio reaver algo que achava que ele pertencia. E foi para acertar as contas, realmente. Por isso que praticou o crime. O ciúme doentio, eu diria, de uma outra pessoa. Faz muito sentido, porque realmente ele se sentia dono da namorada. A rota corporal também, antes de tudo isso, assim, quebra-quebra, está marcando como se tivesse sido um afundamento de alguma parte da cabeça de uma das pessoas. Foi a bala, realmente, que provocou um afundamento do crânio. As cartas apontam para algo recente. Qual que é o recente do tarot? Eu diria a questão de entre seis meses a um ano e oito. O fato aconteceu exatamente a um ano e seis meses. Ela fala em crime passional, foi a primeira coisa que ela mencionou. Depois fala em mentira, traição, possessividade. Mencionou todos os fatos relativos ao que aconteceu. A cena é opressora, uma sensação de clausura, uma sensação complicada. Por isso que eu fico um pouco mexida depois. É muito difícil, quando você está em uma prova, ter certeza de alguma coisa. Como tem os elementos externos e a própria insegurança da gente mesmo, fica difícil. Mas eu acredito que devo ter passado perto. Estamos na zona sul de São Paulo, no cenário de um terrível crime passional. Neste motel, às margens da Via Anchieta, uma briga de casal acaba em tragédia. Será que a mãe de santo, Yavanju, vai descobrir o que aconteceu aqui? Pode tirar a venda. Yavanju, tem uma pessoa te avaliando que sabe o que aconteceu aqui. Pode. Você vai ter meia hora para me dizer tudo o que você sentir. Vamos subir? Vamos. Então vamos lá. O que você sente? Arrepiada. Nos pés da cabeça. Várias sensações tomam conta do corpo de Yavanju. Mas ela precisa se concentrar em busca dos fatos que aconteceram aqui. O que os busos dizem que é crime passional. Foi um crime. Foi um... Ou pelo menos uma tentativa de assassinato. Não, realmente foi um crime passional. Eu não consigo te dizer, por enquanto, se foi um crime com a morte ou não. Mas eu vejo muita confusão, injustiça, envolve polícia, envolve uma coisa assim, sabe, confusão. Gritaria. É, ouve, de fato, os funcionários ouviram gritos. Que houve um assassinato, ouve, de fato, eu vejo alguém tentando sair pela escada. Esse está vivo. Aqui não. O corpo dela estava deitado, estava caído na porta do banheiro. E é bem provável que ela tenha tentado abrir a porta para descer as escadas. Mas ela foi arrastada para dentro novamente. A morte passa perto. Ou tentaram assassinar, ou tentou suicídio. Não, nessa parte ela acertou em cheio. Você está satisfeita? Eu estou. Ela acertou logo de cara que seria, que tinha sido um crime passional. Ela acerta também nessa possibilidade de ter tentado fugir pela escada, ou gritos. O desempenho da IA, para mim, foi razoável. Hoje, houve sensações também, porém, mais controladas, não é? Deu para desenvolver melhor os búzios, as sensações, as intuições, as visões, vamos dizer assim. O próximo competidor é o tarólogo Márcio. Vamos tirar o fone de ouvido. Pronto. Alívio? Total. Tira, pode tirar a venda, por favor. Márcio Lambert. Você sabe onde você está? Um tipo de um drive de um hotel, alguma coisa assim. Aqui tem uma suíte. E aqui um fato muito marcante aconteceu. Eu preciso que você sinta energia, me dê detalhes. Tem uma pessoa te julgando em tempo real, que conhece muito bem o que aconteceu aqui. Você pode conquistar nessa prova até 40 pontos. Você terá 30 minutos. Tá bom. Márcio construiu sua reputação como paranormal por suas leituras exatas das cartas de tarô. Será que ele vai manter sua regularidade nesse desafio? A primeira carta você vê, é uma figura com abraço. Então não deixa de ser um lugar de abraços, tá? De certa forma, de encontros. Nesse baralho aqui é um pouco sombrio, é um pouco amazmorra, é um pouco também prisão. A morte na sequência. Morte. Nossa, tem a ver com morte, com certeza. E pra mim ainda não tá claro. Morte gerando morte. E é a briga, é o duelo. Duelo. É uma sensação de duelar que me vem isso, tá? Como se alguém quer se apropriar da vida do outro e direcionar. É louco, porque é a busca de felicidade, é a busca de perfeição, é a busca do amor. É como se você duelasse pelo amor, pela vida, pela realização. É uma união que vem pela morte. Ele tá falando de apropriação da vida do outro. E realmente, ele se sentia dono da vida da namorada. É engraçado. Apesar de crime, eu não consigo achar que é coisa do bandido em si, sabe? A mente criminal, eu não consigo ver isso. A palavra que me vê é passional. Passional. Ouvindo tudo isso, sabe? Eu fico impressionada com as palavras dele. A lua é a falta de visão, de consciência, a lua é o emocional, tá? Então é como se a pessoa não estivesse dentro do juízo normal, tá? Se ela fosse invadida por um estado de ira, de perturbação, apesar que a figura do diabo não apareceu. É a mulher caída, como se ela tivesse tomado uma espadada no meio do peito. E o outro também pedindo um tipo de clemência do lado. Como se ele quisesse encontrar o perdão pelo crime. Crime do amor, do passional mesmo. É como se ele vai atrás da vida, é como se ele busca realmente, busca. Acho que a tentada contra a própria vida que fala, né? Alguma coisa assim, tá nesse sentido, que não vem a palavra. A precisão dele é impressionante. Eu tô até emocionada com as coisas que ele falou. Parece que ele tava no local, no momento que aconteceu. E a morte pode ser o fim, já que não aceito o fim, eu faço o fim do jeito que eu quero. E eu me torno o autor dessa história. Foi um desempenho assim... Sabe, ele explicava, ele parecia que estava no local, que estava vendo a cena, que estava descrevendo aquilo que ele estava assistindo. Então foi de uma precisão incrível isso, detalhes. Nossa, eu não sei, eu não consigo mais descrever. Porque ele falou tudo o que aconteceu. Ele foi de uma precisão 100%. Pra mim, esta prova, ela foi realmente complexa. Porque são energias antagônicas. Apesar de vir essa energia de crime, de não sei o que, não tem energia do bandido, tem uma energia do amor. A última competidora é a missionária Val. Ela precisa desesperadamente de um bom desempenho para continuar na disputa. Tudo bem? Tudo, só o coração meio apertado, não sei por que isso. Muito bem, algo muito forte aconteceu aqui. É. E eu preciso que você consiga captar isso e me dê detalhes. Tem uma pessoa te analisando, que sabe muito do ocorrido. E você pode conquistar, nesse desafio, Val, 40 pontos. É um desafio importante. E você terá meia hora para fazer isso. Vamos subir? Vamos subir. Vamos, por favor. Vai, vai ali na frente, Deus. Ai, Deus. Pai, meu Deus, Jesus Cristo, Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, Filho, riqueza, meu Deus, a mesma palavra. Eu tirei essa palavra antes de vir para cá e ver essa palavra de novo. Sei, é algo que, quando eu passo de lá para cá, meu coração aperta. Mas é um aperto, porque eu quero entender o porquê que meu coração está apertando, Pai. Por quê? Refúgio? Eu não sei se foi tragédia ou se foi algo que nasceu, né? Porque eu abro e fecho, vem a mesma palavra, a mesma palavra, da mesma forma, falando de pai, de herança, né? E tento tirar disso algo para o lugar, para o lugar que ficou. Nossa, até agora ela não falou nada certo. Ela está errando tudo, Pai. Ela errou tudo até agora. Pai, fala comigo, Espírito Santo. Tudo esclarece a minha mente, Pai. Meu Deus, Jesus, eu não estou entendendo o que é que tu queres falar comigo. O que é que tem o Pai? O que é que tem o Pai, família, herança? O que é que tem, Senhor? Eu não entendo. E ao mesmo tempo, é como se eu não estivesse aqui, meu Deus. Estivesse dentro de um velório, de um cemitério. E ao mesmo tempo que eu vejo o cemitério, eu vejo o hospital. A letra M. O que é que tem M, Deus? Calabás, Suí. Parabás, Suí de Cã, Carabás. Eu acho que ela não vai sair disso. Ela não consegue captar coisas assim. Ela tem recebido algumas mensagens, focos de mensagens. Ela não consegue unir as ideias. Não conseguiu. Não sei. A missionária Val errou muito. Ela não conseguiu. Ela se aproximou de alguns detalhes, mas ela não conseguia formar a ideia daquilo. Talvez ela estivesse captando energias de outras pessoas que passaram pelo mesmo quarto. Então, por isso, eu acho que foi péssimo o desempenho dela hoje. Não estou sendo otimista, nem com soberba, mas eu sinto dentro de mim que a minha missão não acabou ainda. Muito bem. Suas notas estão aqui. Mudou a sua opinião? Melhorou? Você está com a crença maior sobre paranormalidade? Eu já acreditava e isso só veio reforçar aquilo que eu já sabia. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, as notas da Cristina estão aqui e agora vamos para o palco do Domingo Legal para saber quem foi o campeão de hoje, quem pontuou mais e também quem será o eliminado. Muito bem. As notas estão aqui e hoje nós teremos um paranormal eliminado. Você já leu a curiosidade do programa de hoje? Então envia um torpedo com a letra P para o número 44644 e receba de graça. Além de ficar por dentro dos paranormais, você vai concorrer a uma visita aos bastidores com tudo pago. Participe. Não custa nada. Não custa nada. É de graça. Muito bem. Eu tenho aqui a Vanjoo, Márcio Lambert, a missionária Val e também a Selena F. Três provas, na minha opinião, difíceis. Difíceis. Eu acho que a mais difícil, na minha opinião, a mais difícil foi a segunda prova do Juninho. Tem gente que tem facilidade em sentir a energia da pessoa e tem gente que tem facilidade em desvendar um crime e dar detalhes desse crime. Cada um na sua, não é verdade, Paula? E agora vamos ver como ficou o placar ao final da segunda prova. Como estava o placar ao final da segunda prova. Vamos verificar. Ao final da segunda prova, Márcio Lambert, o tarólogo, 30 pontos. E a Vanjoo, sacerdotisa, 21 pontos. Selena F., ao final da segunda prova, é terapeuta, 18 pontos. E a terapeuta Val, a missionária, com 10 pontos. Eles realizaram agora o terceiro desafio. Você impressionou a nossa convidada, que fez a cobertura, sobre os detalhes, sobre os acertos. O que você sentiu lá, Márcio? É um tipo de trabalho que não faz muito parte do meu cotidiano, exatamente. Então, eu estou tentando aprender com o programa, no sentido de me soltar e deixar o que eu sinto está fluindo, naquela hora. Que normalmente não é meu sentir. Quer dizer que vocês estão aprendendo com o programa? Isso é verdade, é Vanjoo? É. Estão tendo que desenvolver e lapidar os dons, é isso? Sim, porque, por exemplo, os búzios, ele fala muito da paranormalidade, desculpe, da espiritualidade, em ajudar a pessoa a manter o equilíbrio, né, na espiritualidade. Para mim, está sendo muito novo, sabe, você jogar para descobrir uma coisa, ver outra. Entendi, isso também é novo para você, não é verdade, Val? Tudo muito novo, porque eu nunca participei, sempre é uma coisa muito espontânea, que chega aí, e eu fico com muito receio de não ser um espírito de adivinhação, de eu ficar querendo forçar e deixar o Espírito Santo, porque ele fala comigo, mas eu fico naquele, de tentar adivinhar, e entra aquela guerra. Você está em um ambiente totalmente diferente, que você não é acostumada. Tem as pessoas que comentam, nossa, mas você é corajosa, cada um tem um oráculo, e assim, por que não faz uma prova e pede para ele tirar tudo o oráculo e tirar com você? Eu falei, não, mas cada um tem o seu refúgio, né? Eu tenho o meu, não estudei para isso, para uma carta, né? Entendi. E a Selena F usou as cartas. A transformação. Você foi bem na prova? Então, na última parecia que estava muito claro para mim. A última prova foi a mais clara, eu não gostei de como eu me saí na primeira e nem na segunda, mas a última para mim estava mais tranquila. Muito bem. Selena F, Missionária Val, Márcio Lambert e Avanju, nós teremos um eliminado agora dos paranormais. Eu tenho aqui as notas, foi a Cristina que deu as notas no último desafio. Deixa eu ver como está aqui. Ok. Vamos ver então quem foi, quem é o campeão até o momento? primeiro colocado após o terceiro desafio. Após o terceiro desafio, põe no ar para mim. 70 pontos. A belíssima pontuação. Após três desafios nesse episódio dos paranormais, quem marcou? Quem conseguiu essa pontuação? 70 pontos? Mostra para mim, por favor. Márcio Lambert, 70 pontos é o primeiro colocado. Tudo bem. Feliz, Márcio. Bastante, né? Bastante feliz. Tudo bem. O programa está dando repercussão para você. Com certeza. Com certeza, né? Vamos ver a próxima pontuação do segundo colocado. Vamos ver quantos pontos conseguiu o segundo colocado. 53 pontos. Belíssima pontuação. Quem será que conseguiu 53 pontos? Vamos ver quem foi que conseguiu 53 pontos. Selena F. Segunda colocada? 53 pontos. Está feliz, Selena? Estou. Aliviada. As pessoas brincam comigo, falam, por que você faz suspense? Eles são paranormais, eles já sabem. Aí eu falei, ah, é? Põe as notas no envelope preto, porque o tempo todo dizem que o preto bloqueia. Falei, agora eu quero ver. Está no preto aqui, ninguém vai saber de nada. Isso aqui é um pedido meu. Pronto. Só eu sei agora. Bom, vamos ver a pontuação do terceiro e quarto lugares. Vamos ver. Pontuação somente, depois revela quem está em cada posição. O terceiro lugar somou 51 pontos. Pode ser a Avonju ou pode ser a Missionária Val. E o quarto lugar somou 15 pontos. Pode ser também a Avonju ou pode ser a Missionária Val. Vamos revelar então e saber quem será eliminado do programa de hoje. Quem consiga 51, continua. Quem conseguiu 15 é eliminado. Vamos ver. Quem será o eliminado de hoje? 51 pontos. E a Avonju, 15 pontos. Missionária Val é eliminada do programa de hoje. Paulo, que pena. Eu gostava tanto da sua participação. Mas é assim mesmo. Às vezes, isso poderia me trazer outros sérios problemas. Eu não estou triste, estou satisfeita, agradeço a Deus, porque o Senhor sabe de todas as coisas. tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Os três pararam mais continuam. Quero mandar um beijo para a dona Lena de Bom Jesus, no Rio de Janeiro. E parabéns ao Carlinhos que trabalhou com a gente, papai da Lili. Um abraço, Carlinhos. para o bem.